E aí galera, aqui eu falo, aqui é o Kotoru Hitokiri, vamos lá para mais uma partida de paladins aí. Seris. Seja. Seja. Tá bom, vamos no suporte. Seja. Customize seu campeão. Seja. Seja. Naipo bonitinho. Seja. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?